E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo de Contando Sobre Mim. E antes de começar, não se esqueça de deixar o like sem as flores, se inscrever aí embaixo e ativar o sininho das notificações. Então, bora pro vídeo! Olá, vocês viram a intro? E eu vou responder as perguntas da TD Lincey. E eu tô com o celular no YouTube. Tá, deixa eu ir aqui no meu canal. Então... Peraí, peraí! Duas horas depois... ...do começo, porque eu acabei de achar o vídeo. Então, bora responder as perguntas. Ok, vamos para a primeira pergunta. Para você, quem deve ganhar a oitava temporada de Drama Total, se tiver? Para mim, a Lincey tem que ganhar. Porque a Lincey não ganhou nenhuma temporada e ela merece. 2. Você prefere Gwen e Trent ou Gwen e Duncan? Bem, eu prefiro Gwen e Trent, mas mesmo ainda querendo mais Trent e Same. Mas é que Gwen e Gwen e Trent era mais legal do que Duncan e Gwen. Você quer ser a dobradora de Lincey e não ficasse doente. Tá, eu já entendi. Você acha que se a dobradora de Lincey não ficasse doente, ela ia ganhar só estrelas? Sim, eu descobri isso. Eu descobri isso. Falando que a dobradora da Lincey ficou doente. Igual. E não pôde a Lincey ir para a final, porque senão ela ia ficar com a voz toda doida. Igual aconteceu com a Bridget. Em drama total, luz, drama, ação. Tem até o trecho da final entre ela e o Duncan. Olha aí. Se aconteceu com a Bridget, por que não pode acontecer com a Lincey? Quarta. Para você, quem é o pior personagem de drama total? Hum, acho que Ezequiel. Porque ele foi machista na primeira temporada e ele é meio chato. Só por causa disso. Aham. Cinco. Você acha que Treymer é o melhor tipo de drama total? Bem, se ele fosse real, sim. Se na oitava temporada acontecer, sim. Mas com o chip que existe, eu prefiro mais... Acho que Lincey e Tyler. Só porque eu gosto da Lincey. Seis. Você acha que o Owen deveria votar em luzes, drama, ação? Não. Não. Porque eu acho que o Owen atrapalhou a Lincey. Ó. Porque a Lincey, ela foi eliminada assim, ó. Um voto... Um voto... Peraí. Que eu me lembre... Era pra... Tinha seis pessoas. Então... Bete e Lincey ia votar no Duncan. Duncan já tinha dois votos. Aí... Harold voltou. Aí ficou três. Mas aí... Lincey votou esse mesmo. Então ficou dois votos com o Duncan. E já foi um pra Lincey. Ui. Um pra Lincey. Aí... Duncan e Courtney... Ficou com três. Então... Como... O Duncan tinha três. E a Lincey... Não. Como a Lincey tinha três. E o Duncan dois. Dava pro Owen ter votado no Duncan. Ia ficar três a três. Eu acho. É. E aí ia ficar três a três. Depois... Aí... Ia desirpatar com alguma coisa. Mas não. O Owen... Voltou... Voltou na Courtney. Alguma coisa assim. Ah. Vá. Vou votar em outra pessoa. Sete. Para você... Deveria ganhar a vingança da ilha? Acho que sim. Porque a Dow... Ela foi muito... Sei lá. O Scott atrapalhou muito ela. E também... A eliminação dela foi meio estranha. Não tinha nada a ver. Tá. É... Pra mim, né? Pra mim. Você acha que... Em torneio... Em torneio mundial... O Lindsay deveria ficar na equipe Amazônia? Acho que sim. O Lindsay ia ficar mais... Acho que mais... Não sei. Não sei. Porque tinha Courtney... E Reter... E Reter... Aí Lindsay... Imagina a Lindsay e a Reter de novo. Mas eu acho que ela ia... Ficar melhor. Porque o DJ atrapalhou ela... Em... É... Em torneio mundial. Porque... Só tinha ele e a Lindsay. Então... A Lindsay tava carregando ele... Lá no desafio lá de Londres. Que ela tava montando. E aí ele vai lá e... Pum! Destrói tudo. Do nada. E quem é eliminado? A Lindsay. Que foi ele que tava... Ajudando mais a equipe. É... Desligou aqui. Nove. Quem são os seus preferidos em ilha do desafio? Eu gosto da Gwen... Nessa temporada. Da Reter e da Lindsay. E da Bridget. E de menino... O Jeff. É... Que mais? O DJ. E o Trent. E o Trent. Dez. Você prefere... Alejandro e Reter ou Lindsay Tyler? Lindsay Tyler. Mas Alejandro e Reter é legal. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E mandem perguntas... Para me responder no próximo contato sobre mim. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aí embaixo. Tchau! E aí E aí E aí E aí